Olha gente boa, eu tinha plantado por aqui, isso aqui nasceu por aqui, né, das outras. Tinha plantado aqui umas covas, umas carreiras de macaxeira irrigada, né, mas água pouca. Chegou um ponto que eu não estava mais consumindo, né, que a gente enrode tanto comer. Então, há uns dois anos atrás eu abandonei ela aqui, né, mesmo aqui. E agora eu resolvi, queria botar esse pedacinho aqui, o burro do meu amigo ali, Adel, minha bolinha de ouro. Estava ali, já nos cantos pelados por aqui, eu disse que ele botasse os bichos por aqui para ir comendo. Ele disse, vou botar o burro, botou o burro, né, para ver se ele dava uma batida nisso aqui, facilitava para mim também. E o burro se alimentava, né, a gente se ajudava, eu e o burro. Então, ele começou ficando mais perto de casa, que ele gostava por aqui, ele não gosta de ficar sozinho, quando não tem ninguém não, né. E vieram por aqui, ele começou pegando a macaxeira, né, comendo os olhinhos que estavam verdes por ali. Aí, de repente, ele começou a cavar com as mãos, ó, cavava, olha os buracos que tem aqui. Cavando com as mãos, arrancando a macaxeira, que estava toda em pézinho como aquela ali, ó. Certo? E começou a cavar e arrancando a mandioca e comendo. Olha. Olha como ele deixou aqui esse pau, ó. Olha. Está vendo? Aí, uma vez, disse que tinha um jumento lá de casa, que a gente soltava ele dentro de uma vazante que tinha lá, que já tinha passado, né. E tinha os olhinhos de batata saindo assim, ele cavava e arrancava e comia a batata. Então, os caras ficavam dizendo que era a minha mentira. Mas, olha aqui. Olha aqui. Novamente, o burro pegou e arrancou a macaxeira que tinha aqui todinho, ó. Está vendo? Olha. O que é que ele fez? Foi ele aqui, ó. A gente não foi a gente que arrancou, não. Foi ele, ó. Está bom? Pegou, arrancou o que estava de... Olha. Desse pé, ele arrancou mesmo aqui. Olha o buraco aqui, ó. Está vendo? Olha o buraco. Ele arrancou a macaxeira e comeu. Olha. Olha o buraco que ele fez por aqui, ó. As macaxeiras tudo caídas aqui, ó. Eu não tirei nada daqui, ó. Foi esse pé ladeiro aqui, foi ele. Ó. Está vendo? Estava um mato que não entrava aqui. Não dava para passar. Olha que aqui ainda tem um pé que ele não conseguiu tirar. Um pé muito grande aqui. E parece que não deu posição para ele. Ficou esse ali, ó. No pé da cerca. Aquele pé ali, ó. De macaxeira. Esse aqui também, esse grandão aqui, ó. Ele também não alcançou para comer o verde lá em cima. E esse ali, ó. No pé da cerca. Mas olha, por aqui, o que tinha ele cavou e comeu. Ó. Olha o tronco ali, como é que está. Está certo? Torou. Torou. Acho que quando ia descobrir, ele ia mordendo, ia comendo e torando. E deixando só... Só os buracos, ó. Está vendo? Então... Faz tempo que eu começo a imaginar... Que o único burro que tem na terra mesmo é o homem. Porque os animais dão lições a gente que tem a paciência. Né? Olha. Está certo? E burro não destrói o espaço dele, não, né? Olha. Olha os buracos. Vocês estão vendo? Então... Olha. A macaxia toda arrancada. Não fui eu que arrancou. Foi ele. Arrancou, comeu a batata. Né? E jogou o calo de lado. Olha. Aqui, ó. Quanto maior era o pé, mais o buraco ficava maior. E ele ainda ia arrancar aqui. Ele estava caçando posição, ó. Tem um aqui que ele ia arrancar também. Tá? Não sei se ele ainda está por aqui. Eu pelejei para tocar ele comendo, mas vimos diversas vezes. E ele não estava, né? Ele é meio cismado. O burro sempre tem uma cisma danada. Olha o tamanho desse buraco. Olha. Está vendo? Olha aqui. Está as fezes dele, ó. Né? O bicho já está gordo. Gordo. Gordou. Comendo macaxeira. Macaxeira é um... É um bom alimento, né? Tanto para a gente. Imagina para os animais, né? Olha. Ele ficou sempre por aqui, ó. Pelou tudo aqui. Descobriu. Me descobriu aqui, ó. Essa foi um pé que nasceu aqui, que eu estava te mostrando no começo. Certo? Mas ele arrancou com tudo. Estavam as batatas do lado de fora. Esse foi fácil demais para ele. Estava a batata do lado de fora já. Ele só foi... Passou para dentro. Está legal? Olha aqui, ó. A batedeira. Olha só. Tudo isso aqui para você ver a capacidade dos animais, né? E ele... Está por aí. Sai de diversos cantos. Aqui ele anda. É uma mangatela lá embaixo. Ele... Mas ele ficava mais por aqui. Não ia para lá, não. Mas tinha um capimzinho por aqui também. Ele comeu tudo. Deixou tudo direitinho. Agora está muito... Ficou muito mais fácil para mim. Agora é só tirar. Só é tirar isso aqui, ó. Principalmente essa parte aqui. Que ele deixou bem arrumadazinha. Olha. Como deixou arrumadazinha. Legal? Então é isso. Falar nisso, tem um cavalo ali relinchando. Não sei se eu... Se ele estivesse por aqui, eu ia tirar a fotografia do burro para você ver. Mas acho que eu tenho uma fotografia dele ali. Tá? Pois é. O burro que arranca macaxeira. O burro que arranca macaxeira. Isso é o título para você aí. Valeu? Um abraço. Que maravilha. Só é sertão, velho. Sertão nosso. De animais inteligentes. E de pessoas também inteligentes, viu? Um abraço. E aí E aí